Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Yoga Online. Eu quero agradecer em primeiro lugar as pessoas que estão participando, que estão ajudando, que estão comentando, que estão dando ideias e ó, tem sido 10. Valeu gente! Qualquer coisa escreve embaixo, comentário, manda pergunta, participa, que a gente tá, tá junto, tá? Primeiro assunto do dia, Camila Porto, 10, seu livro sobre Facebook e marketing, 10, seu trabalho no Facebook, 10, seu conhecimento de Yoga, 0, não dá pra fazer Yoga por aplicativo, não tem jeito, 5 minutos de Yoga por dia, o que você faz em 5 minutos? Camila, por favor, falando cientificamente. Agora a postura de Yoga. É comprovado que os efeitos do Yoga, após 20 minutos, tem junto ao cérebro uma alteração em nível de neurotransmissores e hormonal mais significativa. O que que eu quero dizer, Camila Porto? Não dá pra fazer Yoga por celular. Ó, você aí de Curitiba, a gente tem espaço em Curitiba, vai lá, a gente dá um mês de graça, pra você ver como é que a gente faz Yoga de uma maneira legal, assim. Mas por celular, você consegue imaginar? Quantos minutos? Ah, mudou com a outra perna. Camila, Yoga por celular. Falou? A outra coisa, que é bom e importante, um recado, ela deu a seguinte dica. Se você precisa de 30 minutos a mais no dia pra fazer alguma coisa, você acorda 15 minutos mais cedo. A maior parte das pessoas dorme pouco. Precisa dormir mais. Se você quer ter mais produtividade na vida, primeira dica, durma mais. Tenha mais energia, tenha mais disposição, você vai produzir as coisas com muito mais velocidade. Dica de qualidade de vida, a gente produz mais em menos tempos se você tá descansado, se você tá bem. Então, nada de dormir menos. A não ser que você já durma demais. O que é estatisticamente, não é o caso da maioria. A maioria dorme pouco. A gente que trabalha em atendimento, que trabalha com ajuda nas pessoas, sabe. A maioria das pessoas trabalha bastante e dorme pouco. Ok? Então, próxima dica. Karine mandou falando sobre fundamentalismo. Nossa, o que tem de fundamentalismo no Yoga? O que tem de fundamentalismo nesse mundo? No outro dia, eu tava vestindo preto, assim, igual que eu tô vestindo hoje. E aí, eu fiz uma foto, assim, cara de guru. Namastê. Assim, desse jeito. E aí, a pessoa disse, por que você deveria vestir uma cor apartidária? Me mandaram um comentário decidido. Por que o preto que você está vestindo? Mostra a sua tristeza contrária ao atual governo? Que você deveria vestir a cor tal ou a cor tal e que... Outro dia, eu assisti um vídeo bem legal falando dos haters. Haters. Sabe o que é hater? A pessoa que tá pronta pra odiar. São um tipo de fundamentalismo. Não importa o que eu diga aqui, o que você vai odiar. Entendeu? Olha que horror! Ele tá vestindo assim, ele tá falando assim. Ele tá falando de Yoga de maneira engraçada. Ele tá que... É um palhaço! Né? Aí, ele odeia. Agora, se eu falar assim... Olha, atenção... O Yoga Namastê... Aí, ele vai odiar do mesmo jeito. Nossa! Olha, ele faz cara de guru. Ele fica lá, mandando... Se eu falar só assim... O amor permeia todas as coisas. O amor é que nos sustenta e nos alegra e nos mantém vivos. Olha, ele só fica falando aquela coisa de amor, que onde já se viu, que coisa horrorosa. E se eu pegar e falar assim... Você tem que fazer Yoga, porque é o Yoga que vai transformar a sua vida. Para de fazer essas outras coisas. Pilates, ginástica, correr, dieta... Vai fazer Yoga... Olha que discurso de ódio horrível. Não gostei dele. Percebe? Então assim, não importa o que você faça, algumas pessoas têm ódio dentro delas. Aí, a única coisa que elas vão conseguir perpassar, vão conseguir transmitir para as pessoas é ódio. Porque elas têm ódio. A gente só pode dar para os outros aquilo que tá dentro da gente. Se a gente tem ódio, a gente só vai dar para os outros ódio. Não tem outra opção, né? Você não consegue plantar banana e dar abacate. Nós vamos ter fundamentalismo nas mais diversas áreas. Tem fundamentalismo na religião? Tem. Tem fundamentalismo na religião? Tem. Tem fundamentalismo na política? Tem. E esquece que todos nós somos seres humanos. E que vivemos numa sociedade onde todos precisam de apoio e ajuda. Não só as mulheres. Ah, as mulheres... Ah, esse assunto vai dar polêmica. Ixi. Porque assim... Ai, não vou cortar tudo isso. Tá horrível. Então tá, não vou falar de mulher. Eu corto, tá bom? Pronto. Existe fundamental... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Existe fundamentalismo no feminismo. Tem gente que olha e tudo é em relação a feminismo. Pode ver. Se o homem faz... Se algum homem faz alguma coisa direito... Ah, é porque a sociedade é machista e privilegia os homens. Se alguma mulher faz alguma coisa bem feita... Ah, porque essa é uma mulher de superação. Que numa sociedade machista ela conseguiu se superar. Se uma mulher faz alguma coisa errada... Porque também faz, viu? Tem mulher que faz coisa errada. E aí... Não, porque ela é uma vítima da sociedade machista. Então, assim... Se um homem faz alguma coisa certa... Ah, é porque ele apoia o feminismo. Então, assim... As pessoas acabam puxando, às vezes, demais o sardinho para todo mundo. E, por exemplo, o fundamentalismo do yoga também acontece. Quando a pessoa acha que o yoga resolve tudo. E, assim... Tem outras possibilidades de trabalho além do trabalho do yoga. Então, assim... Às vezes, um acompanhamento psicológico. Às vezes, uma conversa. Às vezes, uma viagem. É melhor do que a pessoa ficar fazendo yoga. Dependendo do problema que a pessoa tem. Dependendo da questão que a pessoa está vivendo. Ah, quer ver um exemplo de fundamentalismo? Outro exemplo de fundamentalismo é... Na Itália, tem uma deputada que estava querendo prender pais veganos. É! Prender pais veganos! Sabe por quê? Porque eles são fundamentalistas. E os pais veganos estão matando crianças por com as suas dietas. E aí, ela nem se pergunta o que é ser pai vegano. Então, ela pensa assim... Não pode! Não pode! Os pais, por ideologia, restringir coisas essenciais das crianças. Como se carne fosse algo essencial. Né? Então, é claro que não está sendo aprovado. Inclusive, vários deputados disseram... Olha, antes da gente querer criminalizar os pais veganos. A gente deveria criminalizar os pais das crianças obesas. Porque é a maior parte dos pais que estão incutindo uma cultura de consumo alimentar excessivo em seus próprios filhos. Então, esse é outro exemplo de fundamentalismo. Vou contar uma outra história de fundamentalismo para vocês ligada ao fundamentalismo feminino. Era um evento feminista, um evento de mulheres empreendedoras. E, nesse evento, havia uma líder de uma igreja evangélica. E a palestrante começou a sua palestra dizendo a importância do yoga. E como que o yoga era algo que tornava ela mais eficiente, mais produtiva, na defesa do direito das mulheres. O que aconteceu? Ela foi dar um exercício de yoga. A evangélica falou isso é coisa do capeta. E começou a fazer tudo o contrário do que a palestrante dizia para fazer os exercícios de yoga. Então, a mulher dava os seguintes comandos, né? Respire fundo, sente de maneira ereta, relaxe os ombros. A moça evangélica começou a fazer tudo o contrário. E tensionava o ombro e sentava torto. Eu sei que durante dez minutos ou depois de dez, doze minutos, a moça evangélica começou a passar muito, muito, muito mal. Tentando evitar os exercícios demoníacos do yoga. Bem, acho que por hoje é só. Então, manda os recados aí embaixo e a gente continua conversando, tá bom? Ó, os vídeos estão ficando legais porque melhorou a luz, melhorou a imagem. Então, fica dando seus dicas, fica mandando comentários que a gente aborda o assunto, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!